Palavra, vereadora Estela Ballardin. Bom, quero iniciar dizendo que não me sinto coagida, amedrontada, de forma alguma com nenhum destempero. Costumam dizer isso das mulheres, né? Que nós perdemos a nossa... que a gente é histérica, mas vejamos bem que não são apenas as mulheres. Essa questão do porte de maconha é tratado com muito demagogia. Eu quero incluir na sua lista, vereador Bortola, mais uma parte importante da população que se preocupa, e se preocupe muito com a descriminalização do porte de drogas, que é a juventude preta. Foi falado na outra sessão que isso é uma bobagem. Será que na sociedade que nós vivemos, onde o racismo é comprovado, é crime, onde pessoas negras morrem, são as maiores encarceradas. A gente, de fato, vai dizer que é bobagem a gente fazer esse recorte, tendo diversos dados que nos comprovam isso. A gente precisa ser honesto com esse debate. A gente precisa ser honesto com a sociedade que nós vivemos. Eu peço aqui para vocês, hoje em dia, então, ninguém usa maconha. É isso. A gente não tem zumbi na rua, não tem jovem oferecendo droga para os nossos filhos na entrada da escola. A gente não tem nada disso. Significa que ninguém usa. É isso, né? Concordamos todos aqui. Ninguém usa maconha. Mas começará a usar, a partir da descriminalização, o que vai gerar tudo isso que vocês falaram. Atualmente, tem pessoas que são presas portando 25 gramas de maconha. Isso não pode ser considerado tráfico. Porque dessas pessoas que são presas, 80% são pretas e pardas. E por mais que muitos façam cara de riso quando eu falo isso, o assunto da questão de raça é importante para mim. Porque diz respeito a me manter viva. Diz respeito a manter a minha juventude negra viva. 94,3% dessas pessoas presas, pasmem, não pertencia ao tráfico organizado. 97% sequer portava alguma arma. Para cometer esses diversos delitos, eles usarão a mão, o rosto, não sei. Mas arma não é. Porque 97% não portava arma. Se a gente parar para pensar o que acontece com um jovem que vai parar dentro da cadeia, sendo bem sincero, dentro do nosso sistema prisional, ele é ressocializado? Ele é inserido numa sociedade de forma melhor? Ou o índice de reincidência no crime aqui no nosso país é gigantesco? Peço a palavra, senhora presidente, por gentileza. O nosso sistema prisional serve exatamente para quê? Para educar, para ressocializar? Ou para ensinar a vida do crime? Como disse a vereadora Rose. É importante trazer mais uma questão para o debate, que talvez seja de desconhecimento da maioria dos colegas. A cannabis, ela possui diversos benefícios terapêuticos. Ela está aí para o tratamento da epilepsia, do Parkinson, do glaucoma, do câncer, da esclerose múltipla, entre muitas outras doenças. Tem uma reportagem no Globo Repórter. Muitos aqui não gostam da Globo, né? Eu vou citar o Globo Repórter. Que fala sobre a questão das crianças com autismo, vereadora Tati. Que começaram a utilizar o cannabis. Que antes não falavam, que antes não comiam, que antes tinham ataque de raiva. E começaram a conseguir conviver em sociedade. Começaram a conseguir conviver com os seus colegas. Então eu acho muito importante, dentro desta casa, a gente deixar a demagogia de lado. E começar a olhar com sinceridade para esse debate. Esse debate não pode ser feito dessa forma irresponsável que está sendo feito aqui. Muito obrigada.